Boa noite, amigos. Hoje eu recebo com muito prazer uma das figuras mais queridas do Recife. Ele não é só um método competitíssimo, como tem uma legião de amigos enormes. Se ele for candidato a vereador, será eleito com certeza. Nós recebemos com muito prazer Beto, Beto Silva. Mas Beto, como é seu nome? Seu nome é... Josberto Raimundo da Silva. É, vê aí que coisa. Mas, na verdade, ninguém me conhece. Se você falar Josberto, ninguém me conhece. Agora Beto Silva, aí é... Você é da terra dos garções. Frei Miguelinho. Frei Miguelinho. Você começou ajudando seu pai na fazenda, mas depois se mudou pra São Paulo, né? Na verdade, João, não era nem meu pai. Eu trabalhava de empregado em uma fazenda, né? A cidade não tinha muito recurso. Meu pai não era rico, não são ricos. Então, a gente teve que trabalhar logo cedo, pegando pesado. Então, com 12, 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar em uma fazenda, né? Meu amigo Artuzinho, Zé Arthur, um abraço, Gustavo. Então, de tudo eu fazia. Tirava capim. Se eu não fazia, é ordenar as vacas. Por quê? Porque não tinha recurso na cidade. Meus pais, família simples do interior. Não, mas eu digo, mas na fazenda não tinha as vacas, não? Não tinha, mas quem tirava era o fazendeiro, o dono da fazenda. Ah, era uma coisa tão nova. Agora, o restante era comigo. Aí você foi pra São Paulo. Aí fui pra São Paulo. Mas antes de ir pra São Paulo, eu já tive um avanço que fui trabalhando numa padaria. Já não tinha o sol causticante, né? Aquele sol quente do dia a dia. Já era melhor. Na sombra. E tinha um dia de folga. Na fazenda já não tinha folga. Então, a padaria fechava aos domingos. Então, era folga geral pra todo mundo. Quer dizer, você sabe fazer pão? Pão, bolacha. Sabe fazer tudo. E aí, como é que surgiu São Paulo? Aí, São Paulo, meus irmãos mais velhos foram pra São Paulo. E de lá foi buscando os mais novos. Já era Gasson. Os mais velhos já era Gasson. E foi levando os pequenos, os mais novos. E a gente tá aí nessa... Ô, Beto, qual foram os restaurantes de São Paulo onde você trabalhou? Eu trabalhei, eu comecei primeiro, João, no Chique Angélica. Um restaurante famoso na Higienópolis. E de lá eu passei para o... Trabalhei um bom tempo. Aí, passei para o Badazarte, do saudoso Jean-Carlo Bola. Aí, fui trabalhar também no Rubaiá da Faria Lima, que continua sendo um dos restaurantes mais famosos. Inclusive, agora tem o Figueira Rubaiá. E foi uma escola. Aí, fui bater nas portas do Bargás da Oscar Freire, de Leonel, foi onde conheci o saudoso Leonel, já avisando voltar para Recife, para a Terrinha Natal. Mas você, nesses restaurantes famosos de São Paulo, trabalhou como métri? Cheguei a trabalhar como métri. Com muito pouco tempo, porque eu sempre procurei dar o melhor. E querer sempre dar um avanço na profissão. Aí, eu cheguei a ser métri ainda com 20 anos, 18 anos de idade, eu era métri. Aí, veio para o Bargás. Aí, fui para o Bargás da Oscar Freire, para conseguir uma transferência para Recife. Foi quando conheci o Leonel e vim para Recife. Aí, Recife foi uma... A experiência foi grande. No Bargás? No Bargás foi... Na Avenida Boa Viagem. Na Avenida Boa Viagem. Passei pouco tempo. Aí, entrei no Grupo Dias. Aí, estou até hoje. A experiência foi grande. Aí, você foi para o Teu Armênio, mas passou uma temporada lá... No português lá de... Isso. Eu, antes de entrar no Teu Armênio, eu fiquei muito tempo no Sucata, em Piedade. O Pinap, que era aquela burgueria ali no Paulo Pina, aqueles hambúrgueres artesanais. Aí, fiquei no Barroso, muito tempo. Aí, Teu Armênio, do Shopping Recife Rio Mar. Aí, inaugurei o Shopping Rio Mar, junto com o Teu Armênio. E o Sr. João Carlos era cliente lá. E ele, modéstia à parte, gostava muito do meu atendimento. Ele me disse que pagou muito caro pelo seu passo. Foi o que ele disse, eu não sei. Ele disse que pagou caro pelo seu passo. Você passou um bocado de tempo lá. Eu passei um tempo lá. Na época, era Rui Paula e teve aquela transição, Rui Paula e Doruim. E fechou agora, né? Fechou agora. Agora é do grupo, agora. É do grupo do Teu Armênio, é. E aí, você foi para o Teu Armênio do Plaza. Justamente. Aí, fiquei esse tempo no Doruim, Rui Paula com o Doruim, essa mudança, essa transição. E o grupo do Teu Armênio estava com essa proposta para abrir no Plaza, que é a mais nova operação aqui. Então, ele disse, a gente só pega a operação se você for ficar à frente. Eu tenho uma sociedade, sou sócio gerente operacional e eu que toco o restaurante. Aí, foi quando eu saí do Doruim e fui para lá. Ô, Beto, qual é realmente o segredo para ser um bom médico como você? Qual é o segredo? João, acho que não tem segredo. Não é só ser um bom médico. Acho que tudo que você faz tem que fazer com amor, tem que fazer com... Acho que as coisas fluem. As coisas vêm naturalmente. Eu costumo dizer que pode ter qualquer outra pessoa que pode fazer igual a mim. Aí, melhor do que eu, acho que não faz não, porque eu sempre estou me aprimorando, sempre querendo fazer melhor. Agora, nessa sua vida profissional, já pegou alguns clientes chatos, né? Como é administrar o chato? A gente administra todos os dias, né? Sempre tem um probleminha ali, outro ali, mas isso é a gente... O cliente tem sempre razão. Essa é a filosofia, né? Sempre razão, é. E quando é aquele cliente que a gente já conhece, que é um cliente, eu não diria chato, mas um cliente mais exigente, aí a gente tem mais atenção ainda. A atenção é redobrada. Então, a gente já fica à frente, já evita que um garçom vá até a mesa e a gente já toma essa iniciativa para que possa acontecer algum transtorno maior. E quando um desses clientes mais fiéis serve um prato que ele não gostou, ele reclama? A gente... Acontece? A gente já manda fazer um outro imediatamente. Já vê, já... A partir do momento que você serve o prato, que vê que o cliente está insatisfeito, a gente já chega junto. O que é que está faltando? Está tudo bem? Seu prato está a gosto? Aí ele vai passar o problema para você. E você, Beto, já conhece, com aqueles clientes mais fiéis, o que é que ele gosta? Sim, sim. Eu tenho um leque de cliente, né? Minha agenda de telefone é muito rica. Então, eu já mando para eles o dia a dia, mando as sugestões do chefe, né? E a gente já conhece o perfil de cada cliente, então é... É muito bom. Quem é o chefe do Tio Armênio do Plaza? O chefe do Tio Armênio do Plaza é Rafael. É um chefe que veio de São Paulo. Trabalhou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e está com a gente. Ele era do... Não lembro agora, mas eu vou lembrar e vou lhe dizer. Mas o Tio Armênio tem uma tradição de ter muitos pratos pernambucanos. Por exemplo, o cozido é famosíssimo, né? Isso. O cozido é uma tradição que já tem há muitos anos, já no cardápio do Tio Armênio, todas as quinta-feiras. É o cozido da portuguesa. É o prato mais pedido. É muito pedido. Na quinta-feira, não dá para quem quer, não. O pessoal já liga, a gente já abre a casa com... A maioria é reservada. Por que é que o Tio Armênio do Plaza é mais bonito que os outros Tio Armênio? Porque eu estou lá, né, João? Ah, porque você está lá, né? Mas, realmente, ele tem esse charme porque é um restaurante de shopping, mas você se torna... como se estivesse na rua, de avenida. Porque ele fica no piso, no térreo, e naquela lateral tem aquelas plantas lindas ali, aquelas palmeiras do Shopping Plaza, aí dá essa... O cardápio do Tio Armênio do Plaza é o mesmo dos outros Tio Armênio? É o mesmo, do Shopping Recife, do Shopping Rio Mar. Agora, muda algumas sugestões. Que cada chefe crie a sua bola junto comigo e a gente faz aquelas sugestões diárias. Diga aí umas sugestões boas. Sugestão boa, além do cozido, tem a galinha cabdela, tem a feijoada aos sábados, tem um arroz de peixe, que é muito português, que é o peixe fresco. Assim que esse peixe chega, a gente fileta, posiciona o peixe e aquelas aparazinhas, aquelas pontas, a gente prepara aquele arroz de peixe. Pode ser um serigado, pode ser uma garopa, pode ser uma pescada amarela. Aí é. Você sabe o que é, Beto? Sei. Sabe, né? Sei. Porque, na verdade, a gente que lidera a equipe, dentro de um restaurante, tem que saber de tudo um pouco. E eu passei por esse processo. Em São Paulo, eu passei pelo bar, pela cozinha. E hoje eu estou no salão. Então, a gente tem que saber o que está certo e errado para poder cobrar. Como é que a gente vai cobrar se não souber? Olha, antigamente, havia uma formação de garções no SESC, no SENAC, né? Sim. SENAC. Ainda é a escola de formação? É. É, continua. Mas é uma coisa assim, muito... Eu acho que no dia a dia é mais pegado, sabe, João? Lá é uma coisa muito formal, tal, para formar esse pessoal assim. Mas no dia a dia, o pessoal se perde, porque eles são muito verdes. Aí você joga esse pessoal no fogo, digamos assim. Aí fica tudo perdido. Eu não fiz escola, não fiz faculdade nenhuma. A minha faculdade é da vida. É do dia a dia. É mais... Entendeu? Quantos anos você está nisso? Fiz custo de nada, zero. 30 anos dentro do restaurante. Eu comecei com 17 anos, em São Paulo. É. Eu estou com 47 anos hoje. Entendeu? E todas essas casas que você já trabalhou, qual foi aquela que lhe marcou mais? Olha, o que mais me marcou foi o Rubaiá da Faria Lima. É um restaurante mais chique. Mas continua sendo, é verdade. Ali foi uma faculdade. Ali a gente tinha treinamento duas, três vezes na semana. Ali foi uma aula. Ali foi... Os donos eram, não sei se ainda é, Belarino Iglesias. Hoje parece que venderam para um grupo de espanhol, não lembro, não sei, mais ou menos. Mas foi uma faculdade. Ali era muito bom. A gente pegava... Cada garçom tomava conta de quatro mesas. E ainda um ajudante. Para você ver como era o atendimento. E hoje lá no Tio Armênio? É um garçom para quantas mesas? Hoje no Tio Armênio é um garçom para cada seis mesas. Seis mesas. Seis mesas. É. É bom. A gente divide por praça, né? É importante no restaurante, Beto, as entradas e as sobremesas? Sim, demais. Inclusive até eu fiz agora uma sugestão especial do Beto. Uma casadinha que diz, né? É a entrada, o prato principal, a sobremesa e a bebida. Completo? Completo. Mas o Tio Armênio tem uma das características importantes, que é o custo-benefício. Ele tem a comida boa e não é cara. É verdade. É, custo-benefício e até mesmo barato, digamos assim, né? Porque realmente é muito bom. E a gente entrega a comida de qualidade, né? É um preço bom, preço justo, entendeu? Mas você deve ter muita ginástica para fazer, né? Porque os insumos sobem todo dia. Exatamente, é. Mas o CMV sempre bate. E como é o departamento alcoólico lá do restaurante? Como é que você administra o setor de bebidas? O senhor fala como assim? Como é que oferece a bebida? Oferece o vinho, oferece a cerveja, oferece o suco? Pois não. Quando a gente já conhece o perfil do cliente, o cliente quando liga para fazer uma reserva, a gente já coloca o vinho que a gente sabe que ele gosta na mesa com as taças. A gente bate no balde com gelo e quando a gente não conhece o perfil do cliente... Ele fica todo abilolado quando chega, né? Feliz demais. A moordomia já está meio vinho, né? Isso é muito importante. E chamar pelo nome, né? Isso é importante demais. É uma coisa que eu prezo muito, é isso aí. Eu acho que conheço... Eu não diria nem Recife, eu acho que o estado de Pernambuco todo eu conheço pelo nome. É, conhecer pelo nome. Isso é muito importante. É importante. E mais... E quando vem o novo, como é o seu nome? Para eu aprender, né? Não, eu já digo logo. Aí a gente já oferece uma entrada, quando não conhece o perfil do cliente, atende, puxa a cadeira, enfim, faz todo aquele exemplar de receber o cliente, oferece uma bebida, seja uma água, suco, uma taça de vinho. Aí o cliente vai... Você vai convencendo, vai conhecendo o cliente, né? Ele vai... Qual é a entrada lá que faz mais sucesso? Bolinho do bacalhau. É, que é... Aí é carro-chefe. Aí é carro-chefe. Carro-chefe. E cada dia tem um prato do dia, né? Cada dia tem um prato do dia, além do cardápio normal, que é aquele cardápio extenso do dia a dia. Aí tem as sugestões semanais, que é o cozido toda quinta, a galinha cabidela na quarta, né? O arroz desligado na sexta, a feijoara no sábado. No domingo tem uma palheta de cordeiro, que é uma maravilha. E as pessoas se viciam nesses pratos? Demais. Vai toda semana, né? Toda semana. Tem cliente lá que já liga, que sai comendo, e já deixo o meu reservado para a próxima semana. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Beto Silva, esse mete de tanto sucesso aqui no Recife. Beto, você não é só o mete, mas é o gerente operacional do Tio Armênio. O que você faz no Tio Armênio? Eu faço de tudo, João. Faz de tudo? De tudo. Se for possível, eu limpo até o banheiro. Mas não precisa, não. Não precisa. Mas às vezes eu chego lá, tem a moça que cuida do banheiro, mas às vezes eu chego no banheiro e o banheiro está com um pouco de papel. O pessoal seca as mãos, não joga no cesto, eu vou lá, cato aqueles papéis, passo um paninho ali, entendeu? Deu uma secada. Em vez de... Porque a moça está ocupada fazendo outra coisa. Então, isso aí eu já faço, já organizo, tiro o pedido, limpo a mesa, sirvo o vinho, levo o chope, faço de tudo um pouco. Trabalha quantas horas por dia? Eu chego por volta das 10, 10 e meia da manhã e saio às vezes 11, 11 e meia da noite. Aí tem aquela história até o último clipe, mas o shopping fecha às 10. O shopping fecha às 10, mas como estamos ali naquela área que é o térreo, tem um acesso livre para a rua, então a gente pode ficar independente do shopping. O cliente não tem que entrar no Tio Armando ou sair, tem que passear pelo shopping. Ele tem aquela lateral que dá o acesso livre para a avenida, na entrada principal do shopping, na rua. Mas, por exemplo, na sexta e no sábado, vai até mais tarde? Vai até mais tarde, meia-noite e meia, às vezes uma hora da manhã. O cliente do almoço é diferente do cliente do jantar aberto? Não, na verdade, o perfil é o mesmo, só que quando aquele cliente vai no almoço e ele vai no jantar, uma sexta-feira, por exemplo, ele vai mais à vontade, porque o almoço, às vezes, é aquele almoço de reunião, executivo, reunião e tal, e ele tem que ir embora. E no jantar, não, ele chega já, é um jantar tranquilo, batendo papo com a família, com os amigos, estendo um pouco mais. Toma uma garfinha de vinho, duas, então não tem hora. Mas, Beto, principalmente o almoço domingo é o almoço da família, né? É, é mais corrido, mesas grandes, bastante reservas, mesa de 10, 12 pessoas, já durante a semana é mais calmo, mesa de... Uma das características do tio Armênio é a rapidez, né? Você pede um prato, no instante o prato chega. Exato, é. Como é que você consegue isso? É a logística, né? A gente tem a equipe bem treinada na cozinha para isso, o chefe Rafael, como eu falei, foi da Adega Santiago, ele tem a equipe preparada e é chegando comanda e mandando. É chegando a comanda e já liberando. O que é comanda? A comanda é o pedido que o garçom faz na maquineta e ele já envia direto para a cozinha. Aí tem a impressora que já sai a comanda. Aí ele lê o pedido, mesa, o número da mesa e o pedido do prato da entrada. Aí ele já marcha, fala marchar, que ele faz o pedido. A cozinha de um restaurante como o tio Armênio é uma confusão grande, é? Não, eu não diria uma confusão, é assim, é movimentar, é corrida. Para quem não entende, não é da área, não é do ramo, você chega lá e se assusta. Porque é todo mundo correndo, parada. É um gritando. Exatamente. Manda o prato, manda o filé, manda o arroz, manda o bacalhau, entendeu? Mas é do dia a dia nosso. Isso é maravilhoso. E para você manter essa qualidade do serviço do tio Armênio, você treina muito os seus garçons? Sim, faço reuniões. É curumim, né? Como é que chama? É cumim. Cumim, o que diabo é cumim? Que eu já fui de cumim também. Já foi de cumim, né? Já. O cumim, João, ele é o ajudante do garçom, tá? Ele é uma pessoa que não está tão preparada, ele serve para limpar a mesa, para limpar as mesas, para levar as bebidas, e está se preparando ali para uma ocasião, uma promoção, pintar uma vaga, ele já ser um garçom. Então, quando eu comecei no Rubaiá da Faria Lima, tinha cumim lá de um ano, dois anos. Eu entrei como cumim, passei quatro meses. Já fui promovido para garçom. Porque eu queria o melhor. eu não estava acomodado. Porque o cumim é o seguinte, ele tem que procurar o que fazer. O garçom vai abrir o vivo, ele diz, não deixa que eu abro, eu quero aprender. O garçom vai se vir ao mesmo, ele diz, não deixa que eu sigo, eu quero aprender. Ele tem que mostrar o interesse de melhorar, de querer essa promoção, né? O Beto, quais são os vinhos da adega do tio Armênio que mais saem? Olha, tem muitos, principalmente os portugueses. Tem, o do senhor João Carlos, que eu coloquei lá, o da Viggo Maria Isabel. Aí tem da Esporão, que sai muito. Tem... Tem o Vadil, né? Vadil, Vadil. O Vadil já é um vil, ele é um pouco mais caro. Aí ele é um vil que dificulta mais a saída, porque a rotatividade são vinhos mais, né? O preço custo-benefício. Que tem muito vinhos bons com custo-benefício. Porque às vezes as pessoas pensam que o vinho bom é o vinho caro. Não. Você encontra vinho muito bom com preço custo-benefício. Você tem algum vinho lá do São Francisco, do Vale de São Francisco? Eu tenho o Rio Sol. Rio Sol. Muito bom. Toriga Nacional, 100% Toriga Nacional. É um excelente vinho. Mas além de vinho, o cliente lá toma mais o quê? O uísque, cerveja? O uísque, espumante, cerveja, o chope. Nós temos o Repial, todos os dias, das 16h às 20h, de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado, das 17h às 20h. Então o Repial é que você vai lá, toma um chope e ganha outro. O preço é pela metade. Mas não é só o chope, tem o uísque, tem vinho e uma variedade de petiscos. Você já falou aqui da entrada, que é o bolinho de bacalhau. E a sobremesa? Quais são as sobremesas? A cartola, que é tradicional, né? É. Patrimônio histórico, né? É. A cartola tem uma sobremesa das freiras, que é feita pelas carmelitas, um biscoitinho. Lá de Olinda, né? De Olinda, com sorvete de creme e calda de chocolate. Esse é muito procurado. Também é campinha, né? Agora, toda a refeição, não é, Beto? Sempre termina com um cafezinho, né? É de praxe. O café e o garçom, que é um bom vendedor, tem que incentivar o licor, né? É, o licor. Que faz parte, é. Aí tem uma variedade de licores. Tem lá muito vinho do Porto? Tenho. Na verdade, João, o vinho do Porto, eu só tenho, eu não tenho muitas variedades de vinho do Porto, né? Eu tenho a nossa adega, ela é bem farta, porém de vinho do Porto porque a gente tem de acordo com a clientela. Já é poucos rótulos, mas de qualidade. As pessoas não têm ideia. Por exemplo, quando termina um dia de trabalho lá no Tio Armênio, aí é que é trabalho para a equipe, né? É verdade. Para preparar para o dia seguinte. Exatamente, é. Inclusive, antes de vir para cá, eu já passei lá. Já? Na hora de manhã, passei lá e já fiz algumas coisas e vim direto para cá. E a turma estava lá pegada. Estava lá pegada no batente. Quantas pessoas lá? Eu tenho uma equipe, quer dizer, em geral, nós temos 42, 43 funcionários. É muita gente. É muita gente. Isso geral. E do salão, eu tenho umas 15 pessoas, entre gações, barmens, comins, metros. E você consegue ter uma rotatividade baixa? Funcionários que saem e entram hoje? É, olha, está difícil arrumar profissional hoje em dia, viu? Está? Está. Na nossa época não era assim, não. Na minha época, atrás, quando eu conheci... E Frei Miguelinho não fabrica mais garçom? Frei Miguelinho está ficando, como dizia, está ficando destinado a desejar porque as pessoas boas já foram embora e hoje lá não tem. Você e Bill vieram para cá e não deixaram nada lá? Não, não, trouxemos tudo. Um abraço, Bill, que foi a gente boa. Mas lá ainda tem muito garçom? Hoje mais não, viu, João? Hoje mais não. Mas há um bom tempo atrás tinha, porque era justamente... Um ia levando o outro, né? O irmão mais velho, no nosso caso, foi levando os mais novos, lá e foi virando essa... Um primo, um parente, um amigo. E hoje em dia não tem mais isso, não. O tio Armênio, são quantos, tio Armênio? Tem no Nordeste todo? Tem muitos, é. Aqui tem Caruaru, no Shopping Caruaru, aí Shopping Rio Mar, Shopping Recife, Plaza, aí tem Fortaleza, no Piauí, Maracajú, tem bastante tio Armênio por aí. Sempre é o modelo do tio Armênio? É o mesmo modelo. Agora o grupo vai abrir um restaurante espanhol, o que é que vai ter? A paílha? É o prato típico espanhol, é o tradicional, muito bom. Antigamente já teve outro restaurante espanhol, havia inclusive aqui na Cruz Cabugá o Espanhol, que foi um restaurante muito simples, mas que funcionou durante muito tempo. E a cozinha espanhola é muito boa, né? É muito boa, a cozinha é rica, é muito boa. Mas lá no Tio Armênio não tem paílha, não? Não tem, não, mas a gente pode bolar uma sugestão de paílha, porque nós temos todos os insumos para paílha, entendeu? Então eu posso bolar com o chefe e até é uma boa ideia de colocar uma paílha como uma sugestão no dia da semana. É. É uma excelente ideia. Quer dizer, você está sempre criando e imaginando coisas novas, né? Sendo com o chefe, provoco ele a fazer pratos novos. Como eu lhe falei, eu tenho esse especial do Beto, que é aquela casadinha, um escalope de filé mignon, a Diana, com arroz de alho, batatas coradas, aí você tem a sobremesa, que é um pudim, uma entrada, que pode ser uma empada de queijo do reino, camarão ou palmito, uma taça de vinho ou um suco de laranja? Eu quero saber o que é que eu fiz com você, que eu estou com a fome arretada e você vem me oferecer essas coisas todas aqui. Está convidado. É. Realmente, o tio Armando tem essa característica, né? Não há possibilidade de você não comer bem no tio Armando. Não, não. E o melhor ainda, João, é que nós temos o cardápio. A gente monta o cardápio, o chefe monta todo o cardápio, mas o cliente chega lá, ele muda, ele tem, a gente tem aquela flexibilidade para o cliente dizer, eu não quero isso, eu quero isso, trocar, montar o prato dele, escolhe a proteína e a gente manda fazer o que o cliente quer. O que o cliente quer. Porque tem chefe que não aceita isso, não. Não, tem não. Cheio do direito, ele... É, é complicado. Tem chefe que é complicado, mas já, o chefe que chega de fora, ele já chega assim, aqui o cliente vai pedir o que ele quiser e vai sair. O cardápio está montado. É uma das características do grupo, né? Isso aí é importante. Essa flexibilidade de mudança de prato, mudança de acompanhamento. Escolhe a proteína e o acompanhamento o cliente que diz. Agora, você, como eu já disse, é uma figura tão querida e vai virar realmente recifense, né? É verdade. Eu já era de coração, né, Jor? Eu já era de coração e agora a responsabilidade vai ser dobrada, porque eu vou receber o título de cidadão do Recife no próximo dia 23, às 18 horas, uma quinta-feira e os amigos estão todos convidados aí, clientes e amigos. E você também, claro, Jor. É, e é com certeza um ato de justiça porque ninguém é mais recifense do que Beto, né? Beto já é um patrimônio da cidade e agora recifense aí é que ninguém segura ele, né? E plano de expansão, o tio Armênio pretende abrir outras casas aqui? Olha, aqui eu não sei, né, João? Porque já está... Recife já está... Tem muitas casas, né? Eu acho que o perfil do tio Armênio é shopping, né? Então, acho que todos os shoppings já têm tio Armênio. Então, acho que aqui não... Creio que não. Quer dizer, uma das casas aqui... Todos os tio Armênio é em shopping. É em shopping. A bandeira do tio Armênio é sempre em shopping. Então, todos já têm o tio Armênio. O shopping de Pernambuco todo já está com o tio Armênio. E o homenageado, que é Armênio Dias, ele vai lá de vez em quando? Vai. Ele vai lá durante a semana. Ele vai lá durante a semana. Faz a reserva. O motorista liga, deixa a reserva, vai com a esposa. Ele come o quê? Ele gosta de comer um camarão. Ele come um camarão a ramiro. É um camarão... É uma casa de Portugal famosa. É uma casa de Portugal famosa, é. Aí, nós temos esse camarão lá. Ele gosta muito. Como é o camarão a ramiro? O camarão a ramiro é um camarão... Ele é com alho, né? Regado com bastante azeite extra virgem. Alho e folhas de louro. E é uma delícia. E as torradas. É muito bom. Os camarões graúdos. O que é que sai mais lá? Carne, peixe ou camarão? Bacalhau. Sai muito. Mas bacalhau. É, mas eu acho que entre 70% e 80%... Eu acho que 80% é carne. É. Em seguida vem o bacalhau, os peixes, mas a carne tem mais saída. Nós queremos agradecer a Beto Silva, né? Que é essa figura tão querida, o GIF, Novo Recifense, pelo trabalho maravilhoso que ele faz pela gastronomia pernambucana. E quem quiser passar bem, vai no Tio Armênio do Plaza, que é um lugar lindo e tem, entre as atrações, Metro. Beto. Forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tio Armênio 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 Obrigado.